com o branco pronto podemos começar a aplicar o lilás e podemos também colar as peças que estão soltas assim como as orelhas vai começar um diário de bordo bom dia amanhã de segunda-feira vamos retomar nosso trabalho apesar de final de semana eu ter adiantado alguma coisa mas ainda assim o domingo foi chuvoso aqui e eu não pude aproveitar muito mas de qualquer maneira aquela peça está pronta para ser montada as peças dela para ser uma peça só que ela está dividida ainda em duas partes essas aqui é já receberam um fundo para encobrir a pintura anterior e agora volta com o branco e no final de semana eu recolhi algumas peças e trabalhei aqui dentro para poder adiantar apesar da chuva foi demorado com o tempo úmido a secagem demora mais também então tem aqui as orelhas que fazem parte daquela cabeça maior e as mãos também e aliás eu tive um problema com a mão e com o vento derrubou quebrou e eu fiz aqui uma uma colagem tá tudo certo tudo de acordo então hoje a intenção é deixar as peças brancas e começar a colocar a a coloração final e vai entrar em um violeta e com as peças coladas pintadas é reta final e aí 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 ok conseguimos então colar aquela parte uma parte da cabeça pensa que depois tem que colar ainda a parte das orelhas estamos com essas peças aqui pintadas o branco é amanhã vai ser o trabalho em cima uma delas vai ser um outro tom não vai ficar branco vai ter outro tom de outra tonalidade e aqui nós temos já as mãos e já com o lilás e temos ali a orelha também que já recebeu lilás e agora falta então amanhã fixar aquela orelha enfim aí vai tá bem adiantado já no finalmente já alguma coisa que pode escapar da gente a gente vai estar observando amanhã observando amanhã depois dessa peça colada muito bem obrigado a vocês que acompanham é curte compartilha comenta com os amigos e é um prazer compartilhar com vocês esse trabalho para o Baubá Festival aqui em São José dos Campos valeu galera tchau e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.